A Microsoft divulgou números do segundo trimestre fiscal de 2016, porque o calendário fiscal é um pouco diferente. De uma maneira geral, não foi um trimestre muito bom, considerando que esse trimestre analisado inclui as festas de fim de ano. Isso porque a receita da empresa caiu cerca de 10% em relação ao ano anterior, de 26 bilhões e meio para 23,8 bilhões de dólares. O rendimento líquido ficou em 5 bilhões de dólares, o que representa uma queda de cerca de 15%. No setor de cloud, a Microsoft viu o crescimento do Azure em 140% e um crescimento de 5% na divisão geral de inteligência cloud. Crescimentos também foram registrados no Office 365 e na área de jogos. Mas a área mobile apresentou resultados mistos. No panorama geral de celular, houve uma queda de 49%. Foram vendidos 4,5 milhões de dispositivos Lumia no período, o que representa uma queda de 57% para a Microsoft e uma participação de apenas 1,1% entre todos os smartphones vendidos no mesmo período. Em toda a história do Windows Phone e Windows Mobile, foram vendidos 110 milhões de aparelhos com o sistema. Nesse mesmo período, foram vendidos 4,5 bilhões de dispositivos iOS e Android. A imprensa internacional destaca que a debandada dos desenvolvedores de aplicativos também é um fator que complica bastante o futuro do Windows para portáteis. Um respiro para a área mobile são as vendas do Surface Pro 4 e do Surface Book, que cresceram 29% nesse trimestre fiscal. Para mais notícias da Microsoft, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.